Vanessa Camila Queiroz, em Verão 90, reprodução, nos próximos capítulos de Verão 90, o Duque de Kiev, Tarcísio Filho, será preso. Pelo seu envolvimento com a máfia russa, e por ter ligação com várias empresas fantasmas ou de fachada. Uma delas é a American Top Miraculous, que enganou muita gente, entre elas, Lidiane, Cláudia Raia, mãe de Manusita, Isabel Drummond, que acabou perdendo todas as suas economias. Para a empresa que nunca existiu, durante uma matéria do Jornal Nacional, a ex-atriz Dés Chanchada, verá o desdobramento das investigações referente a tal empresa, das bolachas miraculosas. A polícia continua tentando desbaratar a quadrilha da American Top Miraculous. A falsa empresa de cosméticos que lesou centenas de pessoas em todo o mundo. Um dos suspeitos foi preso na Noruega, mas acabou liberado por falta de provas. A polícia garante que continuará investigando e vai chegar aos líderes da quadrilha, dirá William Bonner, âncorando o JTN, da década de 1990. No roteiro de gravação, entrega aos atores, as autoras pedem para as falas. Em questão, serem dubladas com a voz do próprio jornalista do JTN. Ao assistir a reportagem, Lidiane desligará a TV, e começará a passar mal. Bando de salafrário, como é que pode meter a mão no dinheiro dos outros, perdi até o sono, viu, acrescentará Lidy, já sem paciência. Manusita tentará conter a mãe, toma uma aguinha com açúcar, mãezinha. Bom, estou indo dormir, amanhã eu tenho um compromisso cedo. Boa noite, finalizará Manuela, já de saída. No outro dia, Manusita irá acompanhar Jerónimo, jesuíta Barbosa, até a Popi TV, já que ele, assinará a sua demissão. Já que o rapaz, fora demitido por Alexander, o famoso duque de Kiev, e novo dono da emissora carioca. Chegando lá, Manu ficará surpresa, já que o ex-marido de Vanessa, Camila Queiroz, será preso, por envolvimento com a máfia russa. O que é que está acontecendo, dirá Mercedes, tutia Meireles, ao ver um policial, em sua empresa. Polícia, senhor Alexander Hall, o senhor está preso, acrescentará o policial, intimidando o duque, que não abaixará a cabeça. Qual é a acusação, indagará o magnato europeu, friamente. Esse homem é um dos líderes da Bratva, um braço da máfia russa. Entre outros crimes, está sendo acusado de forjar a empresa American Top Miraculous, dirá o policial, assustando Manu, que gritará. Caraca, dirá a ex-apresentadora Mirim, no susto. Nesse momento, o duque, empurrará sua amante, Luana, para cima do policial e fará Manu, de refém. Clique aqui e continue lendo os capítulos, ou vocês me deixam sair, ou eu. Acabo com a vida dela, dirá o magnata, apontando uma arma para Manu. No final de tudo, ela será liberada e o duque, será preso. Verão 90 tem colaboração de Daisy Chaves, Isabel Muniz, João Brandão e Luciane Reis, direção artística de Jorge Fernando. Direção-geral de Jorge Fernando e Marcelo Zambelli e direção de Ana Paula Guimarães e Diego Moraes. Confira o resumo da semana em verão 90. Linda. . . . . R VC. . . . . Legenda Adriana Zanotto